Rapaziada, como fazer a Twister 250, aqui ó, da cor em CV300, simples assim Você, dono de qualquer Twister aí 250, das novas né, as injetadonas Nesse vídeo eu vou passar pra vocês como fazer sua Twister da cor em qualquer CV300 Pode ser 300 novas, pode ser 300 antigas, é pouca ideia pra 300 rapaziada Essa moto aqui com uma preparação básica, é cachorro em vela preta Então primeiramente nós vamos dar uma volta e depois eu vou falar pra vocês do que é necessário ter Beleza? Estamos aqui com a minha Twister 250, a motinha que tem alguns alinhamentos e tem o nosso comandinho Já tô falando já né, já vai deixando aquele comentário, aquela curtida E vocês vão ver o vídeo todo, tá? Nós temos a Twister ali ó, nosso túnel da injeção, o Reymar no Phantom Ele é um pouco mais leve do que eu e isso na pilotagem favorece um pouco aquela moto, tá certo? Mas eu vou na 3ª depois no outro momento É, e aqui tá a Twister Vocês vão ver rapaziada, aqui o couro, vamos acelerar primeiro né, pra ver como é que vai ser o couro né Tá aí, tô andando sim, já vamos dar o começo pra ver agora já Tá aí, tá aí, tá aí Tá aí, tá aí, tá aí Olha a distância que ficou da CV rapaziada Ih, sou saindo atrás hein cara, eu vou na CV Mas foi um couro de abondona Mas foi um couro de abondona Mas foi um couro de verdade hein Vamos sair daqui Vamos sair daqui Sai lá de baixo, sai lá de baixo Lá de baixo? Então bora ali Então agora é semana a CV, tá bom? Vamos sair um pouco na frente já É, é tudo que dá, só não frecha Tudo que dá sem frechar Já voltei na frente já Há 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 E aí Saiu roubando Saiu roubando o inocente, velho Saiu roubando o inocente, velho A diferença é muito grande, pessoal A diferença é muito grande e isso não prejudica o carro Se nós pegássemos aqui o 3.2, 3km, você é louco O cara tem que parar pra poder esperar o cara no meio do caminho Então é o seguinte, agora eu vou mostrar pra vocês aqui um pouco da preparação da moto, beleza? Vamos lá Essa daqui é uma trajetona original que veio e continuou aqui na 157, tá? Aqui é a nossa Twister 7.6 Ó, deu 1.7.6 1.7.6 nesse tiro O que que essa moto tem, pessoal? O que que vocês precisam fazer na sua Twister pra poder dar um couro numa CB300? E olha só, hein? Podia ter um escapão aqui que ia levar um couro também Mas enfim, olha só Nossa amor, tem um escape esportivo Um comandinho Ela tá com RPM Que no caso tá com módulo átron com 10 mil giro? 10 mil giro Módulo átron com 10 mil giro Simplesmente E tem a relação que vocês podem fazer no passe fino ou no passe grande Nesse caso Sabe o que que tá atrás ali? É Sabe o que que tá atrás? O que? Relação Qual? Não, não sei Mas enfim Mas essa moto aqui com a relação original Um dente no peão Se colocar um peão Um dente maior E se colocar esse giro que ela tá Já vai ser couro em qualquer 300 Porque as vezes o cara não quer usar a relação passe fino Igual nós temos aqui ó Com a relaçãozinha passe fino ó Não é necessário usar essa relação Só coloca o dente no peão Que já vai ser pau, couro e cacete Chegou a polícia Chegou, olha aqui ó Coroa do Brag Race Enfim Um dente no peão Essa moto tem o pneu mais fino atrás Mas pode ser o pneu original Ela andava bem demais com o pneu original Era pau, couro e cacete também Então não é necessário ter o pneu fino Alguns elementos que essa moto tem Vocês não precisam fazer O que é relevante Nessa preparação rapaziada Relevante É O comando Que dá um desempenho enorme Dá dois cavalos e meio O escapamento Que já vai dar mais dois cavalos Três cavalos Dependendo da faixa Aí você vai ganhar ali uns quatro Cinco cavalos No total Entre comando e escapamento Aí pra ganhar velocidade Um dente no peão E o giro Pode ser o RPM? Pode Pode ser o módulo átron? Pode Eu tenho esse mapa aqui disponível Que é o mapa fino do fino do fino No módulo átron Pro comandinho E pro escape aberto Fechou? Então assim ó Uma preparação simples Óbvio Tá sem aba de tanque né Tudo isso conta um pouco Mas são coisas que são de menor relevância Rapaziada A aba do tanque O pneu fino atrás Que é o pneu dianteiro E a relação passe fino É de menor relevância O que tem uma relevância Mesmo né É Relação Comando Escape E o giro do motor Fez isso na sua twister carburada Não tem pra ninguém É gaturina pura no tanque É pau cor em cacete Em qualquer CB300 Que tiver a original Beleza? Original Né? Agora se a CB for mais ou menos alinhada Já muda o negócio O próximo vídeo que eu vou trazer pra vocês É com uma CB300 Com comando Com escape Com relação Alinhada no estilo Ninguém me pega Aí a conversa já vai ser diferente Já deixem nos comentários Quem você acha que vai levar E como que vai ser esse pega Mas aí já é uma vantagem Muito clara pro motor da CB300 Porém Que você vai colocar na pista Que vocês gostam disso né Então rapaziada Como fazer a twister 250 Aqui ó Da couro em CB300 Simples assim Faz que você vai passar de ano Vai ser sucesso Tamo junto rapaziada É nóis Finsa Feliz